Hugo e Guilherme vão dar o próximo passo Na carreira, gente! Gira a vinheta pra entender melhor A outra é bonita! Bom, eu sou o Mineiro Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, vai deixar o dedo do like aí, rapaz Se você gosta da dupla Hugo e Guilherme, como a gente gosta Desde o começo, desde 2016 Quando essa dupla se apresentou, né, para público É verdade, os meninos trouxeram aí um novo jeito de escutar sertanejo Uma nova pegada, uma nova paixão Então trouxeram muita identidade Gostamos muito de ouvir Guilherme Estar nas nossas playlists assim sempre Então o vídeo é sobre eles, eles merecem o vídeo aqui no canal Se você gosta deles, deixa o like, se inscreva no canal E também segue a gente nas redes sociais Principalmente o TV Meu Sertanejo Que está com vários conteúdos legais As novidades saem todas lá Então, e para bater 100 mil seguidores também Que a gente quer bater 100 mil seguidores lá Bom, turma, o Guilherme apareceu aí no mercado sertanejo Com uma identidade muito marcante, né? Podemos se dizer que no primeiro trabalho deles Que foi aquele acústico, a música Na Maldade Que foi com o Henrique Juliano Que ali já fez um barulho Porém, eles vieram para bagunçar mesmo o mercado Para todo mundo conhecer os meninos Com o trabalho no pelo É, que basicamente é o trabalho do acústico, né? Num churrasco Parece que quando você coloca o Guilherme no pelo Ali na sua caixinha de som durante o seu evento O seu almoço, o seu churrasco Parece que a dupla está ali Cantando para os seus convidados É muito legal essa proposta O sertanejo estava precisando dessa mudança, né? Em uma tendência que estava de DVDs gigantes Com muito LED, muito produzido Eles trouxeram uma simplicidade que deu muito certo E acabaram encabeçando isso, né? Onde outras duplas acabaram acompanhando Seguindo essa vertente aí, né? Do voz e violão Das regravações Das regravações e tudo mais O Guilherme, eles acabaram realizando quatro DVDs Eles contabilizam quatro DVDs Porém, eles têm outros trabalhos ali paralelos, né? Durante a carreira O primeiro foi o acústico Que é a música Na Maldade lá Com o Henrique Juliano A música Imagina, da Mário Marais Outra Que respeita que eu conheço o Guilherme Ah, Imagina, é muito linda Nossa, a gente escutava Ai, meu coração Era muito boa Nossa, amor, saudade Top demais E depois desse DVD Aí veio o No Pelo 1 O Ao Vivo em Campo Grande Que teve a música Namorada Reserva Que fez um barulho muito interessante Essa música acabou entrando em uma novela É um marco muito interessante na carreira dos meninos E depois veio o No Pelo 3 Que acabou mudando um pouco o patamar da dupla Com a música Coração na Cama Depois de eles alcançarem o sucesso com as regravações Eles acabaram aparecendo pro grande público, né? Com a música Coração na Cama Onde essa música chegou no top global É mundial Você tá doido? E fora que ficou por mais de um mês, né, gente? No top Brasil O que é muito importante pros artistas aí Que querem alcançar o nível nacional Lembrando que um pouquinho antes da pandemia, né? Os meninos estavam com o Projeto 360 Que esse é um projeto de várias gravações Regravações com participações especiais Conseguiram fazer uma faixa aí Que teve de Ursinho Marília Mendonça Henrique Juliano Foi assim, sucesso até hoje É um sucesso na carreira dos meninos E depois desse sucesso do Nupelo 3 Que teve Coração na Cama Pingo de Dó Corpo Moreno Teve muitas músicas interessantes Na parte autoral Meio que abriu as portas pros meninos Virem com o próximo DVD Não Nupelo, né? Pra não ficar Porque eles já tão muito conhecidos com o Nupelo Com regravações Eu acho que esse é o momento certo Pra eles darem o próximo passo Eu acho que eles foram muito inteligentes Em utilizar esse nome como próximo passo Como o nome do seu quinto DVD Que vai vir aí Que eles vão gravar esta semana Bom, turma, eles acabaram usando a estratégia, né? Pra divulgar esse próximo DVD O próximo passo Lançando algumas guias Pra galera já ir pegando Quando lançarem as músicas A galera já ficar curiosa Querer assistir E eles lançaram duas guias Uma música chama Malfeito Confere aí Era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Cê faz mal feito E a outra música se chama Dá Moral Pros Pobres Quero te pegar Oh, dá moral pros pobres Dá moral pros pobres Gente, as músicas já estão, assim Tendo um acesso muito alto Pra poucos dias Por exemplo A Malfeita Ela tem seis dias de lançamento no YouTube Com 96 mil visualizações Olha que é só guia, né? E a Dá Moral Pros Pobres Em três dias Já tá com 45 mil visualizações Por serem guias Estão aí com desenvolvimento Muito bom aqui no YouTube Top demais Comenta aí abaixo Qual a música que você já gostou mais E assim, gente A gravação do DVD vai rolar, né? Pelo que a gente sabe Em Goiânia E conta com participações Isso não é a gente que tá dando furo, né? Eles já falaram Já comentaram Nas redes sociais dele Que contam com algumas participações A gente ainda não sabe quais são Mas, né? Milet tem umas pistas Exatamente Eles já deram uma dica Que seria uma dupla E dois cantores solos Ou pode ser uma cantora Um cantor Ou duas cantoras Ou dois cantores O que vocês acham? Quem poderia ser? Comenta aí abaixo Que eu vou analisar todos os comentários Então, gente Esse é um vídeo que a gente fez Pra alertar vocês Sobre esse novo passo Né? Esse próximo passo da dupla O Guilherme Eu acho que é um momento Muito importante Na carreira da dupla Porque é um momento da virada de chave Tipo, a gente gostou do que a gente fez A gente foi conhecido Colocamos uma marca Crescemos o nosso novo Só que agora é hora de mudar É uma fase nova E eu acho que isso na carreira de um artista De qualquer artista Na música No cinema No teatro Pra dar essa virada de chave É muito importante Que tenha apoio Né? A gente tá aqui dando o nosso apoio pra eles Eles já são fenômenos Mas nós gostamos muito do trabalho deles Esperamos, assim Coisas geniais Que a gente tem certeza Que eles têm capacidade De entregar pra gente Então comenta aí abaixo Se você gosta ou não De Guilherme Eu acho que é muito difícil Achar uma pessoa Que não gosta de Guilherme Quem gosta de ser ortanejo Gosta de Guilherme Não tem como Tá doido Ó, deixa o dedo no like Se inscreve no canal Comenta aí abaixo E ó Tchau, obrigado Quando sair o DVD Alguma resenha Assim Do próximo Do próximo trabalho A gente vem trazer aqui pra vocês A nossa opinião Tá bom? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Vamos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!